Olá, meus alunos de quinto ano. Vamos lá hoje? História? Vamos lá. Gente, na aula passada ficou uma atividadezinha. Vocês se realizaram? Hein? Ok. Estão, hein? Rápidos todos. É isso aí. Gente, estamos estudando sobre os direitos políticos do Brasil republicano. E hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, na página 252, ok? Vamos estudar a minha parte do voto, certo? Vamos lá. Com o objetivo de evitar fraude eleitoral, ou seja, troca de votos, ou uma pessoa votar mais de uma vez, usando o título de outras pessoas. Olha, gente, tudo isso aconteceu, hein? Sim, a justiça eleitoral federal criou formas mais seguras de descasação. Uma dessas formas é a urna eletrônica, utilizada pela primeira vez nas eleições de 1996 para o prefeito. Com a urna eletrônica, ficou mais rápido que não estava os votos, porque cada urna tem muito relatório com o total de candidatos votados por sessão eleitoral. Aqui, gente, nós temos desenho, ó, biometria e urna eleitoral, ok? As inovações dos sistemas de eleições brasileiros não pararam, foi agostando. Em 2008, a justiça eleitoral iniciou o programa de identificação biométrica. A biometria utiliza as impressões digitais para identificar as pessoas. Agora, a gente, com o polegar, né, se faz a biometria e quando chega no dia que você votar, você vai lá na, é, coloca a sua biometria, né, o seu polegar com as suas digitais e atalhece, ok? Seus dados, porque foi o cadastro que fez e a, ela conhece a biometria. Vamos lá. A inovação. A inovação. As inovações do sistema de eleições brasileiro não pararam, né? Não, isso aqui nós já, já, nós já vimos. Aqui nós temos aqui, ó, a imagem, né, da inovação do estado, também é chamada aqui da corona, né, ele está, olha, nas pontas dos nossos dedos, tá certo, gente? Então, as papilas, esses desenhos que existem na terra, nas pontas dos dedos, são únicas para cada pessoa, não se repete em mais ninguém, nem gêneros e dentes. Então, nossas digitais são únicas, vamos lá. Aqui, gente, as impressões eram utilizadas para a identificação das pessoas que não fazem os documentos, com o registro geral, o RG, né? A tecnologia eleitoral, agora, reconhece o eleitor para a impressão digital, um método mais seguro para evitar fraudes. Olha aqui, gente. Para utilizar o sistema biométrico, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e as outras, como elas também passaram por modificações. As pessoas que já possuem o título de eleitor, precisam ir a um cartão eleitoral para atualizar seus dados. Eu já fiz, eu já atualizei e já fiz o processo na biometria. Os tílios novos são feitos com todas as informações biométricas necessárias. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas acima de 18 anos. Contudo, alguns eleitor e os eleitores é facultativo, gente. Ou seja, eles votam se dizerem. É o caso dos adolescentes entre 16 e 18, ok? E também idosos acima de 70 anos de idade e analfabetos. Então, gente, eles votam se dizerem. O voto é facultativo. Nós temos aqui, gente, olha, bem interessante para uma maneira de vocês aprenderem brincando. Agora que você fez as formas do governo, a história das construções do Brasil e quais são os direitos e corretos dos brasileiros, vá até a página 3739 do material de apoio. Eu estou aqui buscando para vocês verem, ó, 37 e 38. Vocês não precisarem de dar um vídeo para jogar, ok? Vocês não precisarem de dar um zinho e divirtam-se aí com alguém de casa, tá bem? Chama aí um amigo, um irmão. Gente, nós temos a questão mão na massa. Ok? Vamos aqui. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Na vida e sociedade temos direitos e deveres. Os direitos são garantidos por lei, por meio da Constituição. O que é uma Constituição? Vocês vão responder. Vocês sabem. Vamos lá no conteúdo. O que vocês sabem é que é um conjunto de normas, que regulamenta a nossa vida e sociedade. E que assim define os nossos direitos e deveres. E que a Constituição é a lei máxima do país. Você sabe, procura. O que é a cidadania? Vamos lá no conteúdo procurar e colocar o que é a cidadania. O próximo é o 3. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. Os deveres e os direitos. E os direitos? Hein, gente? Os direitos existem para quê? Para que cada um de nós tem o quê? Uma vida digna. E deve sempre. Vamos lá aqui no 3. Ainda que nem sempre, elas sejam respeitadas. Vamos lá. 4. Explique o que é biometria. Por que a biometria é utilizada no processo editorial do Brasil? Hein, gente? O que é biometria? É o que diz o quê? As impressões digitais para identificar as pessoas. Não é isso? Vamos lá responder. Não é bom responder. Vocês vão procurar no conteúdo. E a questão 5. Quantas mulheres conquistaram o direito ao sufragio universal no Brasil? Hein, gente? Quem lembra que foi em 1932, quando o presidente Getúlio Vargas aprovou o Código Eleitoral Brasileiro? Hein? Gente, vamos responder. Não deixem de fazer. Certo? Vocês também vão responder o questionáriozinho na página 152. O que vocês vão pintar? O que vocês aprenderam? O que vocês têm dúvida? Ou o que não aprenderam? Ok? Vamos lá. Gente, olha só. O nosso conteúdo de história, ele terminou. Né? Se for acaso, se for aventura, se for alguma dúvida, vão lá no WhatsApp. Entrem em contato comigo. Podem tirar dúvida. Podem perguntar. Professora, eu não entendi essa questão. Então, eu vou deixar para vocês realizar e contar a atividade das fichas. Ah, professora, eu já realizei essa atividade. Gente, parabéns. Viu? Viu? Da página 133. A gente falhou aqui no WhatsApp. A 136. Vocês vão responder essas fichas. Vocês vão responder essas fichas. Todas as fichas de acordo com o nosso conteúdo estudado. Ok? Uma forma, gente, de revisar, de ver o que você aprendeu, o que você sentiu dificuldade. Porque estamos aqui para isso. Para tirar a dúvida de vocês também das questões. Então, próxima aula, nós vamos seguir para o livro 2 de história. E em qualquer dúvida, me perguntem. Dêem aí um alô. Ah, professora. Fala com a professora. A profeta está morrendo de saudade de vocês. Então, tchau. Um abraço. E até a próxima aula.